Cheguei velha escrota Vou subir Caralho Que isso porra Caralho Essa velha filha da puta Tá gigante mané Caralho eu pulei da cadeira Aqui chefe Eu pulei da cadeira De verdade aqui Não esperava por essa não Caralho desgraçada Ah se fuder porra Vai morre Atira nela Porra Teimei Corre Corre Aparece Vem Vem bicha filha da puta Ai gastei uma porra à toa Que droga Aparece o filha da puta Vem Vem desgraçada Vem velha filha da puta Eu trouxe teu botox Olha o botox Bicho filha da puta Ah é Então toma aí Caralho Vira aranha Essa porra é bicha Caralho mané Doidaça hein Anda igual bicho Nas paredes Vem velha Tá maluco Cria Bagulho não é de Bagulho não é de deus não hein Olha essa risada Do capeta Você tá maluco Que porra que é essa maluco Olha essa risada que ela deu aqui do capeta Filha Aqui eu venho Ai errei Esqueci Esqueci Vem Vem Toma filha da puta Filha da puta Brota Vai recarrega Vai recarrega logo essa caralho moleque Porra Eu tô atirando nela aqui Porra Ela tá aqui ainda É Vem ô filha da puta Vai levanta Vai levanta Vai levanta Vai levanta Ha 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 Fudeu mané Ha ha Porra troca Filha da puta Desgraçada Me deixa em paz Você nem merece Desceram nosso dono Vai se fuder Porra Vai pro lado Porra Recarrega Corre 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 Acabou minha vida 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 Toma filha da puta Corre porra Vai recarrega 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 Vai 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 Toma Toma filha da puta Não morre não Mas que porra de bicho é esse que não morre Caralho Caralho Entrou por aqui velho Tá maluco Vou subir aqui rápido Preciso de vida maluco Preciso de vida Ai porra Corre Esses bichinhos Vou morrer Vou acabar morrendo por esses bichinhos Vai se fuder Bicho chatão Maluco Para porra Caralho Cadê? Ai porra Corre viado Corre viado Corre viado Corre não para Se joga Corre 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 Toma filha da puta Caralho Corre Corre Eu to sem vida viado Onde tem vida aqui nessa porra? É o que que eu peguei? 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 Nem sei o que que eu peguei velho Combina essa porra Não, isso aqui combina Com isso Vai, toma Matei? Erva Pega essa porra ai Será que eu já matei ela mesmo? Tem ração para cachorro aqui Cadê essa puta? Ah velha Morreu mesmo a velha ai Caralho Achei que eu tinha matado ou não Nem fiquei para ver Vou ficar vendo Nossa Senhora Caralho Brinca Brinca com demônio de novo Pra você ver o que acontece Pra você ver o que acontece Se é legal Se é bacana Você é louco Até É Nossa Senhora Nossa Senhora Vai, abre essa porra ai dessa porta Que pariu hein Dois desse Pega esse bagulho ai Opo Será que ela morreu mesmo? Esse barulho ai é o que? Será que ela morreu mesmo? Tá maluco A velha ficou gigante Que pariu Tu viu? A hora que a velha chegou Gigantesca Falei Fudeu Caralho Olha esse barulho Vai tomar no cu Porra Porra Barulho de engraçado Vai, eu uso essa porra ai Olha lá, tem que ser assim ó E agora? Entra ou não entra nessa porta? Tô com nervoso Porra! Jacaré Filha da puta Mané Esse jacaré não vai Começar a andar não né? Quarto de criança Filha da puta Jacaré Esse jacaré vai acordar Esse assoalho fudido aqui Dá um medo de ter bicho ali dentro Opa Lanterna continua ai Na moral hein Esse jacaré é desgraçado meu irmão Esse jacaré é desgraçado meu irmão Que tem nada aqui Pega a porra da escupeta Fica ligeiro Já vou entrar Ai porra Já vou entrar mirando Já vou entrar mirando Ai Tem criança aqui? Tem criança demônio aqui Caralho mané Porra Tem criança Tem criança demônio aqui Tem criança demônio aqui Pau do bicho escondendo aqui Porque tá na quarta de criança Ah Criança demônio tem que ter respeito Esconde o pênis do cara Ai filha da puta Eita porra Eita porra Quanta boneca amassada Cê é louco Que jogo de filha da puta Opa Eveline My family My family Ele vai os demônios Eveline Olha o Ted Olha o Ted Ted Esse Ted tá podre Com alguma coisa podre dentro dele Olha lá 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 Esse Ted tá podre meu irmão Tá com demônio dentro do ursinho Eita Caralho dá um medo de entrar nesses quartos velho Puta que pariu Olha o barulhinho de música de criança Música de criança com terror É a pior combinação né velho Olha esse quarto dominado pelas trevas Cê é louco Tem que entrar aqui velho Caralho, caralho, caralho Que que é isso porra Tomar no cu Tomar no cu Tem algo de errado com ela czy pessoal Você só percebeu isso agora? Tem algo de errado com ela, não? Tem algo de errado com tudo o que tá acontecendo aqui tá errado filho Tem nada certo aqui não Ai porra, caralho Olha a lanterna falhando Caralho, ficou escuro aqui Tem criança aqui dentro Tem criança que não quer me acompanhar aqui dentro Criança endemoniada A criança mandou eu ir embora Eu vim te salvar, bebê Ih, a bola A bolinha da criança Olha que corredor de filha da puta, mano Eveline Calma aí, bebê Eu vim te salvar Também a criança mora num quarto desse, trancada Como é que eu não vou ficar estressada com o mundo Eveline, eu só vim conversar Eu vim te tirar daqui, desse inferno que você tá vivendo aqui Tá, fica calma, meu bebê Tem uma portinha aqui, ó Viu? Meu Deus do céu A criança petrificou ali dentro Cheio de bonequinho de voodoo Não era pra gente estar aqui Braço série D Vai ter que pegar o braço da criança Algo me diz que não era pra ter encostado no braço dessa criança Ah, ela tá ali fora Neném Eu não fiz nada, neném Eu só tava aqui, só passando Tá Eu só vim te ajudar Eu trouxe tua goiabada Tua mariola Teus mineirinhos quentes que tu gosta Ah, ela já desenhou o quarto todo Foge, foge, foge Ai, filha da puta Meu Deus do céu Eu tenho mais medo da criança do que desses bichos Porque a criança parece que é a mais poderosa Tomar no rabo Ai, caralho Fecha a porra da porta Foda-se Foda-se O que é isso? Basta se foder Tomou-lhe um tirambaço Ficou fudido ele Porra, tirei onda, hein Caralho, tirei o tsunami Tirei onda, não Brinca, porra E agora Ai, porra Nunca foi tão bom chegar nesse trailer Ai, porra Caralho, mano O maluco doidaço Sequestrou a Zoe também Ele guardou algum bagulho aqui na geladeira do trailer Vai lá O que ele guardou aqui? Eita, porra O que que é isso? Que caralho é esse, velho? O forco está esperando você na sala de secação, putinha E essa aqui é a cabeça que precisava? Você é louco Obrigado 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 Obrigado